Qual que é pior, sentir saudade da ex ou ser casado? Nossa, que pergunta, pô. Ainda bem que nós nem casamos, viu? E morreu. Não, vai ter que trocar as velas dele, vamos. Você vai lá comprar, pega quatro velas lá, por favor, vai lá. Tá bom. Uma hora depois. Sim. Amor. Essas velas aí. Ué, você pediu pra eu comprar quatro velas, eu comprei quatro velas. Aí, ó, quatro. Eu sei o que faço, a minha vida é uma luta sem fim. Nossa, amor, essa noite eu sonhei que eu tava jogando bola, eu marquei dez gomas. Cê tá, meu pai é um monstro, não tem base nenhuma. Ai, essa noite eu sonhei que eu tava no motel. Por quê? Não acredito. No motel? Não é? E aí, como que eu me saí? Ué, você tava jogando bola, né, meu filho? Eu levei e foi ganha. Eu levei e foi ganha.